De volta com o nosso programa de hoje, mais rápido ainda, porque o nosso deputado, estamos entrevistando o deputado estadual Daniel Librelon, que em seu segundo mandato, onde já aumentou em quase 20 mil o número de votos, ele tem um mandato extremamente diversificado e capilarizado, como eu já falei. Ele também é vice-presidente da Comissão de Economia, Indústrias e Comércio e está como membro suplente da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas e também como suplente na Comissão de Orçamento. Deputado, eu estou quase sem ar aqui. O senhor participa de absolutamente quase tudo dentro da Assembleia Legislativa, um deputado jovem e de segundo mandato. Conta para a gente como é que o senhor faz para atuar em tantas áreas. Primeiro, tem que ter bastante compromisso. Muitas pessoas dizem que o político não faz nada, mas é que às vezes foi alguém que nunca foi político e nunca acompanhou a vida de um político. A gente sabe da grande representatividade que o povo fluminense precisa no parlamento do Legislativo e com essa nossa atuação nas comissões é justamente o nosso empenho em procurar trazer a abertura de novos empregos, do orçamento do nosso Estado, pensando sempre no futuro. A gente fala que o passado, ele não é lugar de permanência, ele é lugar de referência. Então, o que teve de bom, vamos repetir. O que teve de ruim, vamos consertar. E quando nós temos essa visão, participando das comissões, das frentes parlamentares, estando vice de comissões importantes da Casa, a gente consegue contribuir ouvindo a população e trazendo essa experiência do primeiro mandato, no segundo mandato, colocando não só no papel, mas extraindo o papel nessas comissões permanentes da Casa. E quando nós debruçamos sobre audiências públicas, as reuniões a serem realizadas, é justamente isso, não deixar o nosso Estado parar. A gente sabe que nós estamos em recuperação fiscal e tudo requer uma análise muito profunda, mas não podemos parar, temos que avançar. Se tratando do Estado do Rio de Janeiro, é um cartão postal para o nosso país, onde nós recebemos muitos turistas, muitas empresas requerem o apoio do Legislativo para um grande avanço, que é a segurança do Legislativo para fiscalizar o Poder Executivo. E assim temos feito. E temos tido um bom resultado nesses poucos meses do nosso segundo mandato e nessa nossa atuação. E a gente procura ter equipe qualificada, procuramos ter pessoas técnicas que entendam do assunto e que venham nos ajudar, nos auxiliando, fazendo ganhar tempo, onde a gente nem tempo tem. Então, tem que fazer, vamos dizer assim, um milagre, mas graças a Deus tem dado conta e o resultado já já, que não apareceu, vai passar a aparecer nas nossas atuações, dentro dessas comissões e nas responsabilidades que assim recebemos. Deputado, a humanização, esse novo conceito que o senhor trouxe e implementou aqui na Assembleia Legislativa, ela tem um significado simples, que é tornar algo humano. E esse significado e essa sua atuação, ela tem sido tão expressiva, que o senhor é autor da Lei 9.380 de 2021, que justamente diz que todo e qualquer atendimento público na saúde do Estado deve ser humanizado. Conta para a gente como é que está o acompanhamento dessa lei, como é que isso se deu. Na realidade, quando o nosso gabinete, ele sempre se coloca à disposição da população em Fluminense, independente de quem votou ou não na gente. Eu falo sempre isso e quero deixar isso aqui registrado, independente das pessoas que nos deram esse voto de confiança, mais de 80 mil pessoas me colocaram de volta nessa casa. Mas eu vou legislar para as 17 milhões de pessoas que existem no nosso Estado. E quando nós recebemos do nosso gabinete, só para fazer aqui um registro, por exemplo, nós já estamos no quarto mês do nosso segundo mandato. O nosso gabinete já atendeu mais de mil pessoas. O nosso mandato, primeiro, nós atendemos mais de 20 mil pessoas. E aqui são questionamentos, são sugestões. Então, nós ouvimos a população, nós precisamos ser a voz das pessoas aqui dentro da casa, mas para você falar, primeiro você tem que ouvir. Então, a humanização, ela começa nisso, ouvindo a população fora do período eleitoral, no seu mandato. Por isso que eu falo sempre que, quando chega o período da campanha, eu não faço campanha. Eu consolido a campanha que eu fiz nos quatro anos, que foi dentro do meu mandato. Então, por isso que procuro ouvir a população para não errar nas nossas decisões. E foi assim que nós chegamos a essa lei, que hoje nós acompanhamos de perto, sempre as pessoas que têm o conhecimento dela, faz chegar o nosso gabinete. A gente procura fiscalizar num ponto específico. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande na área da saúde, no atendimento. Mas procuramos mostrar tanto para o servidor que está atrás do balcão atendendo, que ele também é um cidadão que precisa de um atendimento. Então, o atendimento humanizado é justamente esse. É o servidor, ele entender a dor do cidadão. Porque servidor é isso, é servir a dor. Então, quando você atende como você gostaria de ser atendido, isso se chama humanizar. E muitos hospitais, como Salgado Filho, Miguel Couto, quando nós visitamos, e ali procuramos mostrar o diretor do hospital a importância de dar uma qualidade melhor para o servidor, para que assim, ao chegar o cidadão e receber o atendimento, ele não venha receber um servidor maltratado, um servidor preocupado, pelo contrário, um servidor preparado em humanizar o atendimento com a população fluminense, do jeito que eles merecem, do jeito que eles têm direito e do jeito que precisa ser feito. E a gente está aqui fazendo isso e essa lei, ela permite que isso venha a acontecer no nosso Estado. Sensacional o termo que o senhor acaba de cunhar. Nunca tinha ouvido falar nisso. Um servidor é um sujeito que está ali para servir a dor alheia. Aliás, o senhor está fazendo isso com maestria, porque na medida que o senhor agora fez o requerimento para a criação da Comissão Especial das Pessoas Desaparecidas, tendo sido, inclusive, o relator dessa comissão, dessa CPI das Crianças Desaparecidas. Quer dizer, o senhor, de fato, se compadece com a dor alheia e está capitaneando esse movimento, né? É. No ano passado, no nosso mandato passado, nós tivemos a oportunidade de estar como relator da CPI, aqui da casa, daqueles três garotos lá de Belfort Rocho, que foi trágico o desaparecimento, que depois a gente veio a saber, é o óbito dos três, e ali eu ouvi vários órgãos. Polícia Militar, Polícia Civil, a FIA, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Ministério Público, Defensoria Pública, as mães. E, dali, eu entendi o quanto era vulnerável a uma situação tão simples de se resolver, que é humanizar, ouvir, para que pudesse tomar decisões e impedir que outras mães ou outras famílias viessem sofrer aquilo que todos nós estamos sujeitos. Muitas pessoas, elas não pensam nisso, mas imagina você, você tem um filho, teu filho, ah, vale na padaria comprar o pão, ele vai e não volta. Então, a questão não é a faixa etária de idade ou a qualidade de vida social, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Então, pensando e vendo a dor de mães que têm filhos desaparecidos há 16 anos, 12 anos, que têm aquela expectativa de encontrar o seu filho ou sua filha, você não só comove, mas você abraça essa causa. Foi que uma frase, uma mãe usou numa das audiências que nós participamos, que estávamos lá acompanhando, e ela disse assim, quando você tem um carro furtado, você compra outro. E quando furtam o seu filho, como é que você vai fazer um outro filho? Se o meu filho tivesse morto, eu enterraria, e eu saberia que ele estaria no cemitério, mas o meu filho está desaparecido. Então, eu ressuscito toda manhã e eu me enterro todos os dias. Isso são 18 anos. Então, é triste você ouvir uma mãe que tem esse pensamento, essa forma de expressar e dizer que não existe hoje uma mãe que não toma revotrio diante de tamanho sofrimento. Mães que perderam o casamento, mães que não conseguiram dar atenção aos outros filhos, mães que não conseguem trabalhar, porque a vida delas está em busca do seu bem maior, que é a sua geração. Então, é algo muito comovente e uma frase que elas usam sempre e que eu carrego no meu mandato, desde o momento que eu abracei essa causa. que eles dizem assim, abrace esta causa antes que essa dor te abrace. Então, eu não precisei, na minha família, passar por isso. Eu comprei a dor destas mães, destas famílias, e como representante na vida pública, eu procuro dar voz a essas mães que muitas das vezes não têm tido voz. e assim o nosso mandato tem abraçado esta causa e muitas outras, se tratando de causas humanitárias. Olha, eu aqui também estou sensibilizada e eu me compadeço, tanto com a sua causa, com a dor dessas mães, dessas pessoas, eu que também sou mãe. Deputado, tratando agora do seu segundo mandato, o senhor já apresentou mais de 20 projetos, além de já ter realizado esses mais de mil atendimentos. E ainda no início, nós estamos muito ainda, ainda está muito incipiente esse segundo mandato, e o senhor já teve duas leis sancionadas. Quer dizer, eu estou aqui muito honrada do senhor ter arrumado esse tempo para nós podermos fazer esse programa, porque o senhor é um dos deputados mais atuantes aqui. Como é que o senhor consegue isso? Está conseguindo dormir? Eu acordo até quatro e meia da manhã para praticar o esporte, senão não dá nem tempo. Eu faço, eu pratico esporte cinco horas da manhã, para dar tempo e ter condição e saúde, para dar conta de tudo. Mas no final dá tudo conta, porque a gente procura ser bem organizado, criamos procedimentos para que não podemos deixar nenhuma pauta passar desapercebida. E nós tivemos esses 20 projetos apresentados, essas duas leis aprovadas. E eu fico feliz que o mandato tem sido um mandato representativo e apresentando para as pessoas que confiaram na gente que ele não parou, pelo contrário, ele continua a todo vapor. E uma das leis, Cláudia, que nós tivemos aprovada foi a lei do sídrome de diógenes, que é as pessoas que têm aquelas, sídrome de acumular coisas em casas. Pessoas, isso na pandemia se agravou, então hoje nós temos pessoas que acumulam lixos em casa, encontra algo na rua, leva. E a gente hoje precisa de uma atenção para esta causa que tem crescido muito. Hoje, muitas famílias, elas não sabem a quem recorrer, de que forma recorrer, de que forma humanizar essas pessoas. Isso é uma doença. Então, precisamos sim de um tratamento, precisamos de um acompanhamento específico. E muito se falava, mas pouco se praticava. E nós tivemos essa lei aprovada no nosso Estado e temos recebido muitas demandas de muitas famílias e temos auxiliado nas informações e encaminhado para a Secretaria de Saúde para que estas situações, elas venham não só procurar de uma forma amenizar, como também solucionar. E muitas famílias têm obtido muito êxito através dessa lei que nós tivemos aprovada já nesse nosso segundo mandato. Nossa, quanta sensibilidade a sua, porque, de fato, essa é uma doença que, historicamente, tem tido pouca atenção. Então, nosso parabéns aqui. Deputado, quem tiver, por exemplo, a síndrome de diógenes e que queira entrar em contato com o seu mandato, como deve fazer? O senhor disponibiliza um Instagram, alguma forma de contato com o senhor? É, nós temos as nossas guias sociais, onde que as pessoas, elas podem acessar. É Daniel Librelon mesmo, Daniel com dois N's, né? Daniel Librelon, tem o nosso gabinete, que por mais que nós temos aqui o plenário três vezes por semana, mas ele é aberto de segunda a sexta, de nove e meia da manhã às cinco da tarde, que é o horário programado aqui da Assembleia, para atender a todos, independente de quem votou na gente, quem não votou, mostrando que estamos aqui de uma forma bem humanizada e de atender a população e mostrar que podemos juntos fazer um Estado, um município cada vez melhor para se viver. Que maravilha! Então, o senhor disponibiliza o número do seu gabinete? O nosso gabinete é o 906, aqui no nono andar. No nono andar, está ótimo. Deputado, então é uma alegria, é um prazer, o senhor tem aí 30 segundos para se despedir dos seus eleitores e eleitoras pelo Estado do Rio de Janeiro. Bom, quero primeiramente agradecer a todos que acompanhou até o final dessa nossa entrevista, dessa nossa participação. Quero agradecer a TV Alegre, agradecer você a Cláudia que tem aqui fazendo esse bate-bola, essa interlocução, mediando uma experiência que tivemos no nosso primeiro mandato, esse nosso segundo mandato que temos aí como um desafio, até porque não podemos falar que tudo é fácil, nada é fácil, tudo é um desafio, mas não podemos ficar de braços cruzados, temos que avançar. Então, quero aqui agradecer toda a nossa equipe, até porque não existe deputado sem equipe, se hoje eu estou aqui é porque nós temos uma equipe dedicada, equipe que tem nos ajudado a apresentar um excelente trabalho, prestar um excelente serviço à sociedade, de uma forma humanizada. Como eu falo, eu não deixo de ser um servidor, então servidor é aquele que serve a dor, então vamos servir de uma forma humanizada. Quero aqui agradecer a todos os meus eleitores que nos propuseram essa oportunidade de retornar à Casa Legislativa, agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado o nosso mandato e se colocar à disposição. Se caso alguém tenha alguma ideia, quer contar com o nosso mandato para desenvolver algum trabalho social, alguma visibilidade legislativa ou governamental dentro do seu município, dentro do seu barco, o nosso gabinete sempre será uma ouvidoria para a população fluminense. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, não contaremos distância, não olharemos a dificuldade para procurar fazer o nosso melhor para o povo fluminense. E obrigado por tudo. Nós que agradecemos ao senhor, deputado, aumentar ainda o convite para que o senhor volte sempre, deputado tão atuante, tão cheio de leis, tão cheio de trabalho, tão cheio de atendimentos. E agradecer a você, nosso espectador, por estar conosco. Até o próximo programa.